Bem vindos... Opa! Estava dormindo aqui... Para começar vamos para algumas receitas, né? Também aqui... Vamos lá, a gente vai precisar da... Panela... Para essa receita, a gente vai precisar da panela... E do sal... Vamos precisar... Cadê... O que? Bolinho de arroz... Usar selecionados... E teremos... Mingau de arroz... Vamos usar mais uma receita aqui, né? Vamos usar mais uma de bolinho de arroz... A gente vai precisar aqui do forno... Só do forno... E... Bolinho de arroz... Bolinho de arroz... Bolinho de arroz... Mais uma receita... Deixa eu procurar aqui... Hum... Espera aí... Parece que eu vou ter que ver se eu tenho... Parece que eu vou ter que ver se eu tenho... Vamos ver... Vou precisar de cogumelo... O cogumelo tem um... Se der errado já era... Cenoura... Tenho... E broto de bambu... Que tem... Opa... Cozinhar... Então vamos lá... Vamos precisar de... Faca... Panela... Temperos... Temperos... Os temperos que a gente vai precisar é açúcar... E molho de soja... Então a gente vai precisar... Cadê? O que eu tinha falado mesmo? Ok... Gocumelo... Cenoura... E broto de bambu, né? Cadê o broto de bambu? Aqui... Broto de bambu... Start... O risado da montanha foi concluído... Agora vamos entrar aqui... Vamos ver, né? O risado da montanha... Receita é muito saudável... Mingau feito com arroz... E feito com bolinhos de arroz... Mais coisinhas para a gente guardar na geladeira aqui, né? Vamos trocar... O risado da montanha... Caramba... Três minutos... O que é dia eu faço um vídeo só com receitas... Pode ser o próximo... Pode não ser... Mas sei lá... Pra ti, querida... De nada... Vamos ver... Vai chover? Caramba... Só sol... Não chove aqui... Não tem cartas... Vai ser um monte de coisa já... Pra colher... Cuidado dos bichos primeiro... Peraí... Deixa uma coisa... Não... Não é aqui... Também não é aqui... Caraca... É onde? Ah... É aqui mesmo... Hum... Foi pra oito... Cinco... Eita... Nois... Peraí... Tinha algum... Feliz trecho... Que três gostei... Tá... Tá... Não é aí? Eita... Tenho bissegamento, você quer fazer a barriga? O que eu estou fazendo? Eu estou sem fico! Eu gosto de fazer a barriga de um estágio que eu não vou fazer. Estou fazendo seriamente contratar um fico só para ajudar a correr. Eu não vou fazer isso porque eu vou do motor aqui. Eu vou me fazer isso, mas eu estou precisando do motor. Eu não vou fazer isso? Não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso... Opa! 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 Foi sem querer! Foi sem querer que eu chamei vocês! Caramba! Foi sem querer! Vão pra lá! Vocês estão me atrapalhando! Já encheu? Caramba! Foi sem querer que eu chamei vocês! Vem lá! Saiam do meu pé! Pronto! Pronto! Vamo pra lá! Caramba! Ainda falta um evento! Quando será que esse evento vai sair? Paralho do que foi em uma situação? Ele disse que você quer oferecer mais... Sabe como ainda que eu queria? Ainda falta um evento! Veja uma . Vem lá, vamo para a polícia. Vem lá! 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 Preciso começar a pescar, né? Melhorar a vara. Preciso melhorar um monte de item aqui. E eu tô parado. A rotina da fofoca tá se formando ali. Aí a gente desce aqui, vira aqui. Entra aqui. Oi, e a família? Vai bem? Dê um oi pra ela. Tá bom. Nossa, tá muito alto. Estou muito contente com o meu trabalho. Doas perguntas se eu vou ficar aqui pra sempre. Uma estabilha na fazenda. Tá ótimo. Aqui. O que é isso exatamente? Grama. Como vai? Esposa, vai bem? Eu não falei com a Karen, né? Nem com a Popuri. Caramba, aqui não chove. Vamos. Opa. Tinha um tomate aqui ainda, né? Vambora. Peraí, eu tô com o machado? Tô. Ótimo. Cortar essa lenha aqui, né? Porque... A gente vai precisar de muita lenha agora. Opa. Deixa eu levar isso aqui comigo. É só fazer assim. Pronto. Caramba, fiquei preso na árvore. Vou pegar as festas aqui. Então é isso, pessoal. Opa. Acabou o vídeo por aqui. E amanhã estamos de volta.